Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar uma tabela de parcelamento com juros da CART PandaPay na plataforma da Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no Shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral, até mais ou menos no meio, vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema down. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita, vai ter dois botões, um grande escrito personalizar e no lado dele vai ter um botão com ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu e nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda, se você olhar, vai ter diversos arquivos relacionados à nossa loja virtual. O que nós iremos fazer é vir acima na menu lateral da esquerda, na barra pesquisar arquivos. Nós vamos clicar e editar a seguinte palavra. Man, que é M-A-I-N, vamos colocar um traço e editar Product. P-R-O-D-U-C-T. Então seria Man-Product. E ao digitar vai aparecer o arquivo chamado Man-Product.liquid. Então nós vamos clicar aqui. Então com isso será aberto a página de Man-Product.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid.liquid Reabrir uma barra de pesquisa e vai ter um campo escrito Finding. Aqui você vai clicar onde está escrito Finding e vai digitar a segunda palavra, Price. Você vai digitar a palavra Price, P-R-I-C-E. E depois de Price, você vai digitar duas vezes o sinal de tracinho, que é o sinal de menos. Então você vai digitar um traço duas vezes, ou sinal de menos duas vezes. E após você digitar Price traço traço, você vai dar um Enter no seu teclado. Então basta dar um Enter. Então ele vai achar onde está escrito Price traço traço large. E após localizar isso, é onde a gente vai mexer. Aqui ele está referenciando a parte de preço da página de produtos, onde mostra o preço do produto. E aqui o que nós vamos fazer, duas linhas abaixo, onde está escrito Price traço traço large. Tem uma tag onde está escrito barra div. E nós vamos vir onde está o barra div, vamos depois no final, onde está escrito no final da linha. E nós vamos apertar a tecla Enter do nosso teclado três vezes. Então vamos apertar Enter três vezes para pular três linhas. E a gente vai na linha do meio, que é onde a gente vai estar colocando o nosso código. Em seguida, o que nós vamos fazer é acessar o site host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui tem a tabela de parcelamento com juros, com a taxa de diversas plataformas. Então tem Mercado Pago, AppMax, Cart Panda e PaxSeguro. Então o link dessa página está aí na descrição, então basta acessar essa página. Então como queremos as taxas para a tabela de parcelamento do Cart Panda Pay, então nós vamos vir aqui na opção 3, tabela de parcelamento Cart Panda Pay. E vamos clicar no botão Vscript Cart Panda Pay. Então basta clicar. Será então aberta uma nova página com o script da tabela de parcelamento com juros usando as taxas da Cart Panda Pay. O que nós iremos fazer é vir abaixo na opção Script e clicar no botão Clique aqui para copiar o script. Basta clicar, ele vai copiar todo o script abaixo e após copiar, podemos voltar para o Shopify e de volta no Shopify, nós iremos na linha que deixamos em branco e vamos dar um CTRL V para colar. Após colar, agora ele vai adicionar todo o código da tabela de parcelamento com as taxas corretas da Cart Panda Pay. Então agora o que eu irei fazer é simplesmente vir no lado da direita e clicar no botão Salvar para salvar as alterações. E prontinho, agora já salvou corretamente e a sua loja já está com a tabela de parcelamento do Cart Panda Pay. Então eu abri aqui a minha loja na página de produtos, o que eu vou fazer é recarregar a página. E após recarregar a página, agora abaixo do preço vai mostrar em até 12xD e o valor que vai dar em 12x parcelado. E do lado da direita tem um botão escrito Parcelas. Você pode clicar e ao clicar ele vai mostrar uma tabela de parcelamento com todos os valores corretos. Então a primeira vez é sem juros e a segunda vez em diante é com juros. E ele vai bater corretamente com o Cart Panda. Então com isso agora você já conseguiu configurar corretamente a tabela de parcelamento com os juros do Cart Panda Pay. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.